O IBGE divulgou hoje a pesquisa industrial mensal, emprego e salário referente ao mês de março. No período, o emprego industrial cresceu 0,2% em comparação com o mês anterior. Desde julho do ano passado, o índice está estável, sem alterações bruscas. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE na internet.